Fala pessoal beleza galera deu uma sumida aí nos vídeos aí tanto nos geradores como da bike elétrica eu tive um problema perdi meu celular questão de um assalto que eu sofri e agora que eu consegui outro eu vou retornar aí com os vídeos e mostrando um vídeo diferente pessoal é o seguinte eu peguei essa geladeira com problema certo o primeiro problema que ela tinha o esmalte dela tava todo descascando tava muito feio à frente aí de cara logo eu resolvi essa parte fazendo o seguinte eu tirei todo o esmalte dela passei uma esponja daquelas que tem o lado verde né esferguei bastante tirei todo o esmalte e deixei ela nessa situação aqui é tipo aço escovados apenas com a esponja depois para não ficar manchando que o aço se você ficar pegando e principalmente com a mão molhada ele acaba manchando ficando as marcas da mão a gente passa um paninho com a parafina líquida aí ficou beleza vamos lá problema dessa geladeira ela está congelando criando gelo no congelador e não está fazendo o de gelo aí diante disso alguns vídeos que eu já assisti e um pouco de experiência que eu tenho como curioso né a gente vai para os primeiros testes que foi testar resistência sensores e coisas do tipo até achar o problema ou mesmo poderia ser um bloqueio no dreno do de gelo né por sujeira alguma coisa pois bem fiz toda essa parte eu olhei desde o dreno estava normal aí fomos para o teste de resistência resistência normal porém o termo fusível da resistência estava aberta aí eu me animei comprei um termo fusível e tal coloquei o problema persistiu troquei também logo os dois sensores antes de trocar a placa o problema continuou então pessoal o problema dessa geladeira é a placa certo então vou mostrar para vocês todo o procedimento que eu fiz é como foi feito vocês podem ver que é uma geladeira bem nova ela tá bem inteira tem todas as peças eu vou desmontar aqui para isso eu vou tirar apenas essa bandeijinha aqui não há necessidade dela e aqui dentro pessoal tem dois parafusos e duas travas deixa eu ver se eu consigo mostrar o máximo possível para vocês como desmonta isso aqui eu sei que tem muitos vídeos mas vamos lá aqui dentro tem dois parafusos então dois parafusos em estrela né a gente retira eles é bem rapidinho para desmontar tem que ter um pouquinho de cuidado para não danificar as peças né lógico que é fácil porque eu já fiz isso outras vezes então nós já tiramos os parafusos aqui dentro ela tem uma trava aqui e outra do outro lado essa trava é o que é uma pecinha de plástico você empurra a chave de fenda dentro e depois que a chave de fenda está dentro você puxa ela para cá assim aí força aqui ó esse lado já soltou aí puxa a outra para a esquerda também e ela já soltou vamos com um pouquinho de calma essa aqui voltou para o local a gente puxa novamente assim nós vamos abrir ela retirar aqui o parafuso que ainda está enroscado vou ver se eu faço um vídeo curto porém com bastante explicação a gente vem retirando ela cuidado para os parafusos não cair em algum canto que você não possa pegar depois pronto com isso eu tirei a tampa e depois de retirada a tampa nós temos esse isopor você tem que retirar também beleza então aí nós temos todo o sistema da geladeira nós temos o ventilador que espalha o frio a resistência fica aqui junto com a serpentina toda da geladeira aqui dentro fica o sensor de de gelo que ele está instaladinho no local original com os clipes ligadinho tudo mais também troquei o de baixo de baixo dentro da geladeira certo a resistência fica aqui e eu vou explicar para vocês como é o procedimento para testar somente a resistência por exemplo aqui esse fio branco é o termo fusível a resistência ligada em série com ele por quê porque digamos que ela entra em de gelo a resistência começa a aquecer dissolve todo gelo porém se a placa estiver com um problema essa resistência não desligar ela vai queimar tudo isso aqui por isso que tem o sensor o termo fusível que quando aquecer acima do normal esse termo fusível abre o contato e a resistência desliga protegendo toda a geladeira para não ter uma queima então para testar a resistência o que eu fiz é aqui vem o fio da energia né eu poderia simplesmente testar a resistência direto aqui coloca dois fios coloca na tomada aqui e a gente percebe que ela vai esquentar se eu quiser testar em série com o fusível eu tenho que fazer a ligação lá porém o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte é um teste para mostrar se a geladeira está fazendo todo o ciclo porque ela faz o seguinte quando você liga ela na tomada assim que você liga a primeira coisa que ela faz liga a resistência depois da resistência passa pouco tempo ligado ela desliga a resistência entra o ventilador e o compressor isso indica que a placa não está funcionando parcialmente porém essa placa dessa geladeira ela não está fazendo a leitura dos sensores o que acontece ela passa horas ligada muitas horas ligadas e provavelmente também o time não está funcionando que a placa tem um time para fazer o de gelo em torno de 12 horas então é provável que ela não esteja funcionando aí como ela passa muito tempo ligada sem desligar ela bloqueia tudo de gelo bloqueia aqui porque é tudo aí não passa mais o frio para baixo a parte do refrigerador acumula gelo aqui demais e mesmo ela fazendo de gelo não vai descer a água lá para a bandeja em cima do compressor causando bloqueio e até pingando água para dentro do refrigerador beleza então vou dar um pausinho rapidinho aqui vou fazer uma ligação aqui com uma lâmpada para simular a resistência e mostrar para vocês pois bem pessoal eu coloquei uma lâmpada incandescente no lugar da resistência certo simulando a resistência está ligada ali no conector só encaixadinho o fio com jeitinho com cuidado para não entrar em curto e nada o que acontece quando eu ligar ela na tomada aqui estou com a tomada aqui na minha mão não sei se vai aparecer que eu pronto estou com a tomada aqui quando eu ligar ela aqui na tomada a placa vai acender vai desligar vai ficar só um desses led aceso a resistência tem que entrar no caso a lâmpada vai acender vai ficar um pouquinho dois segundos três segundos ligada ela vai desligar depois vai ligar o ventilador quando esse ventilador ligar o compressor lá embaixo também liga isso quer dizer que a placa está fazendo essa parte da função normal porém como expliquei ela não está fazendo leitura ou do sensor de degelo ou do sensor de campo que é o sensor do refrigerador e é mais provável ser do sensor do refrigerador então a geladeira atinge temperatura mas não desliga o compressor ele continua trabalhando continua trabalhando chega um ponto que bloqueia tudo isso aqui de gelo quando bloqueia não passa mais frio para a parte de baixo tudo que está em baixo vai estragar vai esquentar e aqui em cima tudo que tem vai continuar congelando certo aí para aí você tem que desligar da tomada esperar mais de um dia para ela descongelar e repetir o ciclo então o resultado é a troca da placa não tem outra coisa mas eu vou mostrar o teste só para vocês terem uma idéia vamos lá vou ligar presta atenção aí ó ligou a placa ligou a resistência ela vai desligar ela vai ligar o ventilador quando ela fizer isso ela liga também o compressor essa parte a placa está fazendo beleza isso foi uma dica que meu amigo Alex me deu olha aí ligou a ventoinha lá o ventilador para espalhar o frio e o compressor partiu certo o compressor já está trabalhando essa parte está tudo tranqüilo o problema é a placa não sei se dá para escutar o barulho do compressor mas não dá pois é pessoal infelizmente eu parei nesse problema aqui não existe outra coisa a se fazer a não ser trocar a placa poderia ser um problema na conexão dos sensores sim poderia mas o que eu fiz eu abri aqui retirei a placa coloquei o multímetro na saída lá no fio que vem dos sensores para a placa e vi que tem leitura eles estão conectados porque poderia ter ficado um mau contato algo assim lá no clipe mas não ficou tem leitura no sensor tanto no de baixo como no de cima então a placa está condenada infelizmente eu só vejo essa situação beleza pessoal fica essa dica aí o teste muito bem legal de se fazer simulou aí a resistência né porém eu testei a resistência resistência realmente funciona eu liguei ela direto ela aquece tudo direitinho não tem um outro problema aparente a não ser a plaquinha eu vou mostrar aqui como é a placa dela vou dar um pause aqui desligar para mostrar a placa bom pessoal para retirar a placa não precisa de muita coisa não apenas uma chave de ferro embaixo aqui ela tem duas gavetinhas que são os clipes você aperta eles empurra ele para cima puxa essa parte para fora um pouquinho aperta o outro puxa também a placa já está praticamente retirada do local tirei a tampa a placa aqui você empurra ela para baixo ela sai aqui esse suporte e aqui dentro está toda a placa da geladeira mostrar para vocês aqui isso aqui é toda a placa dela você tem ideia do tamanho absurdo que ela tem geladeira que tem placa de interface e placa de potência essa é apenas essa plaquinha mesmo aqui não é nada a mais do que isso pronto e aqui é a placa dela deixa eu tirar aqui isso é a placa dela aqui a alimentação relé que faz a troca compressor resistência e a parte dos contatos dos sensores então como eu disse para comprovar se o sensor estava chegando leitura aqui eu testei diretamente nos cabos né aqui tem o cabinho aqui então os dois vermelhos é de cima do sensor de degelo vermelho deixa eu aproximar mais aqui um pouquinho esses dois vermelho é lá do sensor de degelo e os dois brancos do sensor de campo que fica aqui em baixo né deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o sensor de campo ele fica embaixo nessa caixinha aqui então não é sensor de campo e não é o sensor de degelo porque como eu disse fiz o teste aqui com o multímetro e deu o que é para dar do sensor essa geladeira usa dois sensores iguais de 2,7 é bem bacana isso a geladeira tem algumas que mudam né quer dizer nem todas são iguais e essa plaquinha se eu entendesse de eletrônica eu poderia procurar o defeito mas a gente vê tão pouquinho a peça mas do outro lado tem muitos componentes smd algum tipo de processador alguma coisa assim então isso é para quem mexe mesmo com eletrônica não é para mim não é uma placa cara porém no momento tem que esperar mais uns dias por causa da despesa que eu tive beleza pessoal então fica essa dica aí como testar mais ou menos tem gente que faz o auto teste aqui na própria placa né mas isso não me serviu muito não eu fui logo para o teste principal que foi ver se ela estava ativando a resistência de boa como é para ativar beleza então mostrar aí que ela é uma geladeira bem nova está toda inteira não tem nada quebrado não falta nenhuma bandeja está muito boa então vale a pena consertar assim uma geladeira dessa custa mais de 3 mil reais na loja hoje você vê que ela está bem legal e é isso aí espero que a dica ajude alguém beleza valeu pessoal até a próxima